Bom, começando aqui o podcast, hoje trazendo um convidado legal, um neurocirurgião extremamente competente, um dos mais experientes aqui em cirurgias endoscópicas de coluna, talvez do Brasil, hein? Herbert? Valeu, valeu, Danilão, falar um pouco aí sobre tudo aí relacionado à hernia de disco, a endoscopia de coluna e nossos perrengues para poder ajudar os pacientes ao longo do tempo. Cara, a hernia de disco é uma doença comum, né? Muito, cara. O dia a dia é... Como é frequente, né? Muito, né, cara? O paciente... O bom é que você consegue diferenciar rápido do paciente de uma lombalgia e do paciente de uma reticulopatia, né? O paciente levou a mão na perna e você fala, já bingou, já tem uma hernia aí e você pede a ressonância para ver onde que é... Eu costumo brincar com os pacientes, eu falo para eles assim, ó, enquanto estiver doendo só as costas... Tá bom, hein? Tá tranquilo. O dia que essa dor descer para a perna, a situação toda está agravando, né? E a turma fala muito do ciático, né? Essa dor ciática, né, Herbert? O que acontece, cara? Explica um pouco para a turma aí por que a dor desce, né? Na verdade, o ciático é um nervo que é formado por um núclexo lombar, são várias raízes que formam os nervos que descem ali, né? Então, o ciático nada mais é do que uma compressão dessa... Quando o pessoal fala que está com essas... O paciente fala muito... Eu estou com o ciático atacado, né? Na verdade, ele está com uma hernia ali, provavelmente, ou uma estenose, comprimindo uma dessas raízes ali que formam esse plexo ali, gerando essa dor aí. Eu ilustro, falo para a turma que o nervo ciático nasce de dentro da coluna, né? É. Como se fosse uma analogia, né? É. Exatamente. Até tem o nome, né? Das raízes, né? Isso. E... Então, essa dor que a pessoa sente na perna, né? Formiga, dói... Formiga, dói em choque, né? O paciente fala, não consegue esticar direito a perna. Às vezes, piora quando o paciente está muito tempo em pé também, né? Ele pode falar que não consegue. E o principal que mais se preocupa a gente é o déficit, né? Que é o que chama mais atenção, é que a gente tem que já... Já assinar lá para o paciente falar, ó, corre aqui, seu tempo está... Seu tempo está curto, né? Mas é uma... É uma patologia, assim, que tratada de forma bem, né? Saber a hora de operar, a hora de não operar, vai muito bem, né, Danilo? Assim, você não trata a coluna do paciente, né? O que a gente estava conversando antes, né? Você acaba tratando um sintoma do paciente, a dor, né? Você tira a dor do paciente, devolve uma qualidade de vida, mas o paciente precisa ligar a anteninha e falar, eu preciso mudar, porque senão vai cair na mesa de novo. A turma... A hernia de disco é um termo muito popular, né? Está na boca do pessoal, né? Mas, por incrível que pareça, a maior parte de causa das dores lombares não são ocasionados por hernias, né? Normalmente, nós temos dores muito chamadas inespecíficas, dores musculares, né? Que é a principal causa, né? Talvez seja um dos principais motivos, né? E tomar cuidado, é que muitas vezes no meio disso a pessoa até tem uma hernia pequenininha de disco lá e... E é muito comum você ver o paciente que passa no colega meio sem paciência, talvez, que o cara passa e fala, não, eu já fiz uma ressonância aqui, o médico falou que eu tenho quatro hernias de disco. Aí você vai ver, são quatro protusões, na verdade, não são quatro protusões. Mas aí você tem que contornar e explicar, ó, isso não é uma hernia, a sua dor não está vindo daqui. Você gasta mais tempo corrigindo do que propriamente falando da causa da dor do paciente, né? Mas é... É que, de fato, se a gente for fazer exame em todo mundo, todo mundo vai ter essas alterações, né? Presença de... Tem três termos que aparecem muito em exame, né, Herbert? Abaulamento, protusão e hernia de disco, né? Eu até costumo, até para explicar para o paciente, né, para tirar um pouco o termo científico, falar para eles, ó, o seu caso ainda é um abaulamento e uma protusão, quando não tem sintomatologia radicular, né, não comprime raiz. Ou seja, não está no estágio ainda de hernia. Você sabe como é que eu explico para o paciente, Daniel? Não sei se eu faço uma analogia, pelo menos na minha cabeça fica claro, mas não sei se eu consigo passar. É como se o paciente, o disco fosse um pneu. Eu dou esse exemplo para o paciente. O abalamento e a hernia e a protusão discalmada, mas é que você está rodando com esse pneu murcho. Quando você roda um pneu murcho, o que ele faz? Ele dá uma achatada, né? E a hernia de disco é quando esse pneu se rompe e a câmara de ar sai para fora ali. Ele faz aquele papo. Essa é a hernia de disco. Essa é a analogia que eu faço para o paciente. Eu tenho uma... Eu acho que você deve ter também. Eu já vi aquela maquetezinha, né? Ficando com o que você aperta e ele... Aquela que você aperta e uma parte do disco que sai. Aí o que eu faço, né? Eu aperto menos, então só sai um pouquinho. Só um pouquinho. Aí depois eu falo, olha, esse aqui é um abalamento, no seu caso. Aí eu aperto um pouquinho mais, vira uma protrusão. Aí a pessoa já... E aí eu aperto tudo, sai aquele negócio para fora, né? Não, aqui é uma hernia, né? Logicamente que cientificamente não se trata disso, né? Mas para a analogia, né? Mas é bom levar isso para o paciente, né? Cara, essa analogia, acho que o paciente compreende... A gente tem que entender também que a gente não está lidando sempre com alguém que tem algum conhecimento, né? Então, na verdade, a maior parte dos pacientes, mesmo até quem tem o terceiro grau completo, aí não tem tanto entendimento sobre, né? Então, quanto mais você tentar esclarecer, o problema é que isso leva tempo, né? E tem muita gente que não tem tempo para... E às vezes a pessoa vai no Google também, né? Vai no Google. Digita lá a hernia de disco, né? Então, eu até brinco com os pacientes, parece que a gente programa o Google sempre para dar informações trágicas, né? Então, qualquer coisa de saúde que você tacar no Google, as primeiras informações são tragédias, né? Então, o Google te mata com as primeiras informações de qualquer coisa que você consultar lá. E depois ele vai trazendo uma realidade mais próxima. Exatamente, se você souber ler, né? Interpretar, né? Porque geralmente a galera lê a primeira frase ali e pode ser a primeira coisa. Tumor e câncer vai aparecer para tudo. Dor lombar, pode ser. Dor do dedinho do pé, pode ser tumor, câncer. Por outro lado, é bom que obriga o cara a acender o sinal de alerta e procurar uma ajuda, né? Mas, por outro lado, é ruim que o paciente já chega apavorado, né? Dor nas costas é extremamente frequente. Eu estava vendo aí que quase, praticamente 100% das pessoas em algum momento da vida vai sentir a sensação de dor nas costas, né? Agora, aquela pessoa que já começou a ficar semanas com dor e tudo, essas precisam investigar, né? O ideal sempre é assim, a gente, pela literatura eu falo aqui, acho que 90 e poucos por cento, né? 80 e poucos, 90 e poucos por cento da paciente vai ter algum episódio de lombardia ao longo da vida aí. Né? E nem todo mundo disso precisa de uma investigação com ressonância, né? Apesar de hoje ser a parte difícil de você colocar no paciente, que ele, ó, não precisa fazer o exame, espero. Quero saber ver o que eu tenho, né? Isso é uma dor muscular, mas não, doutor, eu quero ver e tal. Então, acaba sendo difícil de você explicar pro paciente que não é o momento do exame, mas a maior parte da população não vai precisar de uma investigação, né? Mas a gente tem que estar treinado pra saber os red flags ali, né? Os sinais de alarme ali, pra gente poder investigar e atuar com mais precisão nesses pacientes aí. É, e principalmente aquele que fica recidivando muito, né? Começa assim com uma história que começa a cronificar. Aquele que tem uma crise de dor é igual ao torcicolo, né? É, exatamente. O torcicolo também é uma crise álgica, né? Mas é envolvendo a coluna cervical, o pescoço, né? Você fica até com a cabeça tombada lá, não consegue movimentar. Mas isso normalmente é ocasionado por uma contratura, na maioria das vezes, muscular, né? E o músculo acaba entrando naquele ciclo vicioso, né? Quanto mais dor, mais contração, mais contração, mais dor. E até o paciente, aquelas dores miáuticas, né? Miofaciais, lá o paciente até mostra pra você, ó, doutor, tem até um caloço aqui onde... É, aquilo é contratura muscular, né? Então, mas não tem nada a ver com a hérnia de disco, né? Que aí, por isso que a avaliação sempre do médico especialista aí ajuda bem a tirar esse anseio aí, ou essa frustração do paciente. Se dizia, eu tava comentando até com um colega a respeito de lombar e cervical, né? Só um pouco mais antigo que você. Um pouco mais tempo lá. Bem mais, bem mais. Eu comentava que, meu, eu acho que eu chegava a operar muito mais lombar, bem antigamente, né? Assim, nota-se nitidamente que as colunas cervical, os problemas na coluna cervical vêm aumentando bastante, né? Eu tenho reparado nisso também. Acho que principalmente pro postural, né? Postural, sem sombra de dúvida. O pescoço tecnológico, né? O termo tecnológico é o uso de celular, smartphone, né? Postura inadequada, né? Postura inadequada, né? Época de pandemia, né? Turma em casa, home office, né? Home office, sim. São fatores de risco aí. Antigamente, a gente achava que quem tinha problema de hernia era quem pegava peso, né? Hoje, eu acho que é quem fica muito sentado, não pratica exercício, tá um pouco obeso, né? E eu não sei se você tem muito caso, é paciente pós-atividade física. Eu pego bastante paciente que começou a fazer atividade física desenvolver no disco, sabe? E que, na verdade, no meu ponto de vista, não é errado, né? Lógico que exercício físico é o que tem que ser, mas eu acho que talvez o paciente saia do zero e quer atingir o 100 muito rápido. Esse é o grande problema. É o que eu falo ao meu paciente. Se você gastar, ao invés de você ir pra academia, gastar cinco dias na semana na academia, gasta uns três diazinhos lá fazendo um pilates primeiro, um bom fortalecimento muscular antes. O cara sai sedentado total, sai de lá e quer ir fazer um crossfit. Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, entendeu? Eu fico louco com isso, porque eu pego esse paciente assim, ó. Tá acima do peso, faz dez anos que não faz um exercício. Aí você chega pra ele, pega um papel, escreve, ó, vamos começar uma caminhada leve, procurar um educador físico, começar com isso e tal. No final de tudo ele vira e fala, doutor, mas e o crossfit? Eu posso começar a fazer? É, assim, eu peguei, eu tenho duas pacientes operadas pós-crossfit, entendeu? E, assim, e paciente magro, tá? É o que eu falo, assim, é, apesar de ter uma correlação, não é, assim, ah, eu sou magro, nunca vou ter problema na coluna. Não, a gente opera direto o paciente que é magro, mas, assim, que, do meu ponto de vista, é problema muscular. Você tem uma flacidez muscular, você colocou peso sobre a coluna, independente se você for magro, se você for peso ou sobrepeso, você vai ter, tem um risco maior de ter. Hoje, no meu consultório, acho que 100% dos meus pacientes, a maior parte é coluna, e 100% sai com indicação. Fisioterapia e pilates, entendeu? Porque, pra mim, é o começo da escada. Então, assim, o cara que é, ah, doutor, quero fazer crossfit, eu posso? Não tem nada que te impede. Talvez nesse momento, né? Não tem nada que impede, assim, você tem alguma contraindicação? Não, você não tem nenhuma contraindicação a fazer nada, se você daqui quiser fazer uma luta ali fora, você pode. Mas é o ideal? Não, talvez você pegar, gastar um pouquinho mais de tempo, você ficou 10 anos parado, companheiro. Vai lá, gasta uns 6 meses, faz um bom fortalecimento muscular, e o pilates é o melhor pra isso, pra coluna. Eu acho que não tem nenhum tipo de exercício que seja tão bom quanto uma boa fisioterapia e um pilates pra coluna. Depois de 6 meses, você já tem uma musculatura boa, aí você vai fazer o que você fizer. Progrede, né? Aí você vai pra academia, vai correr, vai... Eu até tava comentando agora, conversei com o educador físico, né? A importância que tem, né? Pessoa que vai começar com alguma coisa, tá querendo fazer, é ter uma instrução, ter um auxílio, né? Muitos pedem pra mim, ô doutor, escreve aí quais exercícios eu posso fazer, né? Não é uma coisa que você aprendeu, né? Na verdade, temos uma ideia e tal, mas eu acho que não é uma prescrição médica isso, né? Isso tem que ser uma orientação de um profissional. É igual você falar de nutrição, né? Nossa, a gente passa o que pode, o que não pode, mas a gente não tem um domínio total disso, né? Então, sempre ter o cara do seu lado é uma coisa. Eu acho que 100% das vezes, o que eu mais falo o dia todo, o Herbiter, você precisa perder peso, você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física, você precisa perder peso. Mas o problema é que, eu falo isso também, mas eu tento falar sempre de uma forma mais amigável possível, porque dependendo do paciente, ele só ouve a perca de peso. Então, ele sai do seu consultório e fala, ah, o doutor me chamou de gordo. Na verdade, não é, né? A nossa função, eu acho, é estar ali para explicar para o paciente, orientar. Tem paciente que vai entender e tem paciente que vai achar que você está falando... Muitos têm a percepção, inclusive, que eles precisam mudar um pouco o hábito, né? Tem muitos que falam assim, não, doutor, eu tenho ideia que eu preciso mudar isso. Na verdade, eu vim aqui até para ouvir do senhor, se eu posso, né? Se eu devo, se eu não tenho nada mais grave. Mas a percepção a pessoa acaba tendo, né? Porque, assim, é óbvio que se você tem dor nas costas e está acima do peso, uma primeira medida é reduzir a carga, né? Sim. Você fortalecer a musculatura, você corrigir a sua postura, isso aí são medidas iniciais. Mesma coisa eu faço também, se você tem uma gastrite, além do seu tratamento, a primeira coisa é você melhorar o que você come, né? Sim. Se você não melhorar a sua dieta, por mais que você tenha o seu tratado... Se você continuar bebendo todo dia, você vai... Vai lá, né? Você vai... Exatamente. Mas o paciente com dor é um paciente complicado, né? De ser tratado, de ser entendido. Essas causas que a gente fala de lombalgia, uma cervicalgia com articulopatia, essas causas ainda são... Você ainda consegue ajudar o paciente de tal forma que ele vê resultado a curto prazo. Então, assim, o paciente passa com você, você vai dar um medicamento, você vai botar ele na fisioterapia, fazer um pilates. Esse paciente, ele consegue melhorar um pouco. O ruim são aqueles pacientes já cronificados, né? O cara tá com 20 anos, com dor na coluna, passa com você e não vai melhorar em 2, 3 meses. Entendeu? Esse paciente, ele tem que entender que isso vai... É uma progressão. Eu vou 20 anos pra chegar até aqui, não é daqui pra cá que você vai voltar a ter sua coluninha de 18 anos. Então, tem que ser... Mas todo mundo tá atrás da chavinha ligue e desligue, né? Eu uso muito isso no consultório. Olha, infelizmente, não tem um botãozinho aí que eu mexo e desliga, né? Precisa de uma mudança. E eu falo pro paciente exatamente a mesma coisa em outras palavras no consultório também. Quanto à questão da cirurgia, que eu falo, ó, não é... Você vai pro centro cirúrgico hoje, amanhã quando você acordar, você vai acordar sem dor, mas zerou o seu problema. Você resetou a sua coluna ou voltou a coluninha de antes? Não. Seu problema tá aí. Não me enchi em nada. Entendeu? Seu problema tá aí. A única coisa que eu fiz foi tirar a sua dor. Daqui pra frente, que é 20% do tratamento. Se você não mudar o que você tá fazendo, muito provavelmente você vai... Nós vamos se ver de novo. E nós vamos se ver de novo. E aí vem muita história, né? Que assim, ah, não. Não adianta operar a hernia de disco porque não resolve, né? Então, na verdade, vem essa cultura, né? Porque a gente vai conversar, falar de hernia de disco específico, né? A cirurgia tem uma finalidade. A finalidade da cirurgia de hernia, ela é pontual dentro de um problema, né? O que causou a hernia de disco, ela é muito mais complexa. O paciente fala assim pra mim, doutor, o que causa a hernia de disco? São múltiplas coisas, né? Então, primeiro, você tem uma predisposição genética a ter. Você tem alterações lá que mexem com tipos específicos de colágeno, etc. E tal. Mas os hábitos que você cultivou ajudaram aquilo lá a piorar. Sim. Então, ou você muda aquilo... Ou você... Ou a coisa... Aí você vai falar, mas minha hernia voltou, minha hernia apareceu em outro lugar. Porque a doença da coluna, ela continua presente. Sempre continuará presente. Sem continuar presente. Na verdade, é porque é aquilo, né? São os fatores sociais, os fatores ambientais ali que causaram isso aí. Se você não mudar, é o que eu falo para os pacientes. Até chegar aqui, eu te ajudei. Daqui pra frente, alta do hospital, é contigo. Se não, eu quero continuar do mesmo jeito que eu levei minha vida até agora. Eu preciso... É uma escolha, mas, assim, saiba que a sua escolha lá na frente vai se ver de novo. Eu preciso buscar na internet aquele programa do Globo Report, que passava pessoas que operaram o coração. Isso foi bem antigamente, eu lembro desse programa. E que depois que infartaram, operaram o coração, fizeram revascularização, mudaram radicalmente de vida, né? Se transformaram em maratonista, mudaram em atleta. Transformaram a vida, né? Foi exatamente por causa disso, né? Porque se o cara volta a fumar, a comer errado, a não cuidar da saúde, daqui a pouco ele está infartando de novo. Tá, e aí, isso não vai para a reportagem. Isso não vai para a reportagem. Então, eu preciso fazer uma reportagem agora da pessoa que operou o Hernandes e o Everton. E depois disso, mudou o hábito. É porque, assim, é aquilo que a gente brinca até, né? Quando você trata... Quando um paciente fica bem, ele te traz cinco. Mas se um paciente ficar mal, ele te leva a sair embora. Porque é exatamente isso. O que marca o paciente, ou quem está conversando, é exatamente a qualidade do paciente que ele conversa. Então, se aquele cara que ficou mal da coluna, às vezes nem foi por questão técnica, não foi... Ou a própria doença. Ou a própria doença. Ele difama para todo mundo a técnica, a cirurgia. E o paciente que está falando, não, peraí da coluna, fiquei bem, é isso aí, é limitado a isso e vai embora, né? Teve o ganho da cirurgia, mas tem coisa que... Eu tenho paciente que faz meia culpa, sabe? Se opera, ele melhora, sai daquela situação, aí ele volta com umas dores, ele mesmo já põe a culpa dele. Mas eu não comecei ainda o que a gente convidou, não comecei exercício, não fiz direito a fisioterapia. E eu fiz direito, não, o Antônio está corrido, não fiz ainda. Ah, não fiz, não fiz, não. Aí, a nova foi que... Não, a fisioterapia está cheia, vou ver a semana passada. A fisioterapia está cheia, eu marquei para começar em janeiro. Eu falei, ah, tá bom, tá bom, eu vou ficar... Todo mundo faz plano para janeiro, né? Inclusive, com essa física, né? Mas faz parte, né, Danilo? Mas, falando em técnico, como a gente dito... Mas toda a hernia de disco opera? Não, não, né? Hoje, a gente fala em 20%, né? 80% dos casos não resolve, né? Qual que são as indicações aí, né? Falha tratamento conservador, 4, 12 semanas, né? Então... Isso é importante, né? Porque, às vezes, o paciente vai lá com uma semana, duas semanas e já acha que o caminho é cirurgia. Nem sempre, né? Nem sempre, nem sempre. E déficit, né? Déficit, o paciente está com déficit, sensibilidade alterada, déficit motor, não está conseguindo mexer o pezinho mais. Isso aí, isso é um critério de cirurgia para você... Essa aqui é a caldequina? Não, a caldequina é... O paciente já é isso aí, né? Tem muita gente que... Tem, né? Na verdade, a caldequina é quando acomete grande parte das raízes sacrais ali, né? Geralmente, proporciona para hernias mais medianas, né? Geralmente, as dores radiculares, que é essa dor na perna, Geralmente, são hernias mais centro-laterais, que a gente fala. Estão jogadas mais para o lado, no canal, né? Então, a gente não opera todo mundo, né? Respondendo a sua pergunta. A gente opera 20% dos pacientes, né? E a indicação é exatamente essa. Déficit fala em tratamento conservador de 4 a 12 semanas, né? 4 semanas, o paciente está orrando de dor na sua frente, é o que acontece. Acho que na sua prática também é isso. O paciente não consegue suportar, entendeu? Porque é realmente uma dor, uma dor violenta. O paciente vem, pelo amor de Deus, eu sei disso porque eu tive um cálculo renal. E a pedra pequena. E aí, o urologista falou, não, fica tranquilo que isso aí vai sair, vai... Fica tranquilo. Aguentei uma semana. Quando deu 10 dias, eu falei, rapaz, quer saber? Eu quero esperar mais nada. Enfia esse negócio aí e tira essa pedra daí, entendeu? Então, é mais ou menos o que acontece com... Quando a gente fala 4 a 12, 12 semanas seriam 3 meses, né? Mas, meu, a pessoa que está com aquela dor... Que está com a dor... Irradiando para a perna, aquela dor de compressão de raiz... Ele não aguenta. Eu acredito que é assim, Herbito. O tempo, esse tempo depende muito de cada pessoa. De muito de cada pessoa. Porque você tem aquela pessoa que está sintomático, mas ainda está trabalhando, ainda está conseguindo levar a vida, não está com tanto medicamento, etc e tal. O paciente tem uma qualidade de vida relativamente mantida. Você pode... Você pode segurar. Está com 12 semanas, doutor, melhorei pouco, ou ainda sinto a dor na perna, talvez seja a hora, pelo volume da hérnia que restou ali, você discutir com o paciente a abordagem cirúrgica. Agora, o paciente que tem uma compressão grande mesmo, às vezes... E a gente fala uma compressão grande, às vezes a gente não está falando nem o tamanho de hérnia, né? Quantas vezes a gente já pegou o caso, a hérnia é pequena, mas está num lugar específico que o paciente urra de dor.